O que é a ciência quântica? É um só com o universo. Sabendo disso, você precisa assumir o compromisso consigo mesmo de que pode mudar seu próprio destino e não ficar à mercê do acaso ou culpando os outros por seu eventual insucesso pessoal. Para lhe ajudar neste convencimento interior, vou publicar alguns artigos que são corroborados pelos áudios livros que já publiquei em meu canal. Ouça com atenção o texto a seguir. O olhar do observador cria a realidade. A realidade dos mundos subatômico é a nossa essência. Nós somos criadores da nossa própria realidade. E a nossa realidade é parte de uma grande realidade composta por todas as possibilidades de realidades do universo. Essas realidades são compostas por uma inteligência cósmica que rege o universo ou, como as tradições místicas apontam, Deus. Nossa realidade é dada a partir da nossa intenção que tem relação com essa inteligência do universo. A física quântica mostra que são padrões vibracionais de energia que determinam e materializam o mundo físico. O mundo físico, na verdade, é feito de átomos. Todas as coisas que existem no universo, no planeta, no mundo material, elas existem e são átomos. E o interior do átomo é vazio, feito de padrões vibracionais. Os físicos quânticos constataram que 99,9% do átomo é composto de espaço vazio. A realidade do mundo subatômico é a nossa essência. Somos feitos de átomos, moléculas, energia e vibração. Cientistas já descobriram que no interior do átomo existem apenas padrões vibracionais. Nikola Tesla, inventor do rádio, é um dos pioneiros dos estudos das energias, frequências e vibrações que regem o universo. Os padrões vibracionais podem ser conduzidos por meio de medições, processos criativos e sincronicidades. Portanto, todos os processos vibracionais atuam em um campo conjunto e acontecem paralelamente por atração eletromagnética. Tudo o que acontece no universo físico acontece antes no universo das vibrações. O universo é conduzido por energias. Segundo a física quântica, tudo o que acontece interfere no todo. Todos os acontecimentos vibram e permitem acontecer segundo a inteligência suprema que rege as leis da ciência do universo. Como, por exemplo, a globalização que mostra que algo que acontece no Oriente afeta países do Ocidente. As realidades pessoais interferem na realidade coletiva que é marcada por diversos acontecimentos. Todas as partículas possuem relações de interdependência. Quando mexemos em uma partícula, mexemos em todas as demais. Cada partícula traz informações das demais partículas. Por isso, estamos todos interconectados. Platão foi um dos estudiosos do Dodecaedro que via o planeta ligado a nós magnéticos. Todos somos parte da mesma vibração, a vibração do universo. E quando estamos conscientes disso, podemos criar nossa realidade. Existem processos criativos de visualização no plano espiritual para que a aconteça no material. Uma curiosidade. Os antigos maias chamam de salão dos espelhos. A leitura por J. Carlos de Andrade e publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Muito obrigado! 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 Obrigado!